Ezequiel 28 é muito interessante. Descreve o juízo de Deus sobre o príncipe de Tiro, por seu orgulho, por sua arrogância, que o levaram a afrontar o próprio Deus. Embora este capítulo descreva o rei de Tiro, obviamente, vai além do rei de Tiro. Preste atenção a estas frases. Elas são impossíveis de serem aplicadas a uma pessoa normal. Olha só. Estavas no Éden, Jardim de Deus, verso 13. Tu eras querubim da guarda ungido, permanecias no monte santo de Deus, verso 14. Além disso, diz assim, Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti, verso 15. Tem mais um. Pelo que te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, verso 16. Ezequiel viu mais longe do que apenas um ser humano. Por revelação divina, o profeta enxergou o ser invisível, mais poderoso, a quem o rei de Tiro servia. O verso 19 nos dá uma esperança. Está escrito, Jamais subsistirás. Com esta declaração, temos certeza de que o pecado um dia acabará. E até lá, todas as pessoas se convencerão de que Deus é justo e que seus juízos são corretos. Precisamos estar preparados para quando esse dia chegar. Porque nesse dia, Satanás será destruído para sempre e Deus será glorificado para sempre. Você está se preparando para ficar do lado de Deus? E aí E aí E aí E aí